Música Alguém Alguém que sabe sonhar Cheia de vida, adora dançar Canta como ninguém, sabe se alegrar É moça do bem, ela quer ser Alguém Moça bela do interior, coração viaja Vai trilhando caminhos de amor a cantar o lar Larauê, larauê Larauê, raíra Larauê, larauê Larauê, raíra Lá no pé do morro tem Uma menina Ninguém sabe quem Tão bonitinha Ela quer ser Alguém 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 que sabe sonhar Cheia de vida, adora dançar Canta como ninguém, sabe se alegrar É moça do bem, ela quer ser Alguém Moça bela do interior Moça bela do interior, coração viaja Vai trilhando Vai trilhando caminhos de amor a cantar o lar Marauê, larauê Marauê, larauê Marauê, larauê Marauê, larauê Marauê, larauê Marauê, larauê Lá, 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 irá